Música Terno de reis, tiração de reis, folia de reis ou simplesmente reisado, são celebrações que acontecem em várias cidades brasileiras e fazem uma homenagem aos três reis magos, que de acordo com a tradição católica, visitaram Jesus Cristo recém-nascido na Mangedoura, em Belém da Galiléia. As festas começam na véspera de Natal e se encerram em 6 de janeiro, dia de reis. O culto aos reis magos começou na Idade Média e, com o tempo, ganhou popularidade entre os cristãos. A festividade chegou ao Brasil com os portugueses no período colonial. Em Portugal, na primeira semana de janeiro, ainda existe a tradição do Cantar às Janeiras, em que grupos saem às ruas cantando músicas para comemorar o nascimento de Jesus e a chegada de um novo ano com peregrinações, batendo de porta em porta e recebendo ofertas. Por aqui, a música, a dança e o canto também foram associados à religião. As companhias são formadas por mestre, contramestre, reis, palhaço e outros personagens acompanhados de uma pequena orquestra com violas, reco-reco, tambores, acordeões, sanfonas, pandeiros, gaitas, entre outros instrumentos. A formação varia de acordo com a região do país. Assim como os reis magos Melchior, Gaspar e Baltazar saíram em busca de Jesus, os grupos também fazem uma peregrinação. À frente deles vai uma bandeira enfeitada com o símbolo da folia. Com roupas coloridas, fantasias e máscaras, saem pelas ruas, visitam casas de devotos e são recebidos com comidas e bebidas. Em 2016, um inventário mostrou a existência de mais de 1.200 grupos de foliões e serviu como base para que o Conselho Estadual de Patrimônio de Minas Gerais declarasse a folia de reis como patrimônio imaterial do Estado em 2017. História Hoje, redação Beatriz Evaristo Sonoplastia, Messias Melo Apresentação, Jéssica Gonçalves